Olá pessoal, aqui é a Fala da Eterna Leitora e hoje é dia de book haul. Alguém aqui não se aguentou e eu andou fazendo algumas comprinhas esse mês. E o primeiro livro era um que eu estava muito, muito ansiosa, era o meu mais aguardado desse ano. Eu me segurei o máximo que eu pude, mas não deu certo. Gente, eu estava tão ansiosa, tão ansiosa. Aí eu acabei comprando Coração Perverso, da Laysa Raven. Minha companhia sabe que eu amo essa autora, eu me apaixonei por Meuromeu e Minha Julieta. Eu estava um pouco com o pé atrás e como o Itaã e a Casey me conquistaram muito em Meuromeu e Minha Julieta, eu estava, claro, querendo que isso acontecesse nesse livro também. Eu estava com muito medo de chegar no final do livro e pensar, meu Deus, que decepção, era melhor não ter lido. Mas os protagonistas acabaram sim me cativando, acabou sendo maravilhoso. Claro que não foi um Itaã e Casey que conquistou meu coração, me arrebatou, mas não deixa de ser muito bom. A melhor parte, sem dúvidas, é o epílogo. Gente, esse epílogo é puro amor. Enfim, amei e eu continuo recomendando que vocês conheçam Laysa Raven, se vocês ainda não leram. Porque, gente, essa autora é sensacional. E aí a Amazon decidiu fazer uma Book Friday pra nós, meros mortais, que não fomos a Bienal, poder gastar mais dinheiro e sentir o nosso coração confortado. E é claro que eu não podia deixar de comprar, porque tinha muita promoção boa. E essa foi a minha primeira compra na Amazon, eu acabei comprando sete livros. O primeiro deles foi o que eu estava querendo comprar também desde o começo do ano, quando foi lançado, que é o PS Ainda Amo Você, da Jenny Han. E minha companhia sabe que o primeiro livro dessa Agora Trilogia, que é o Para Todos os Garotos que Já Amei, entrou pra minha lista de favoritos de 2015. Se você ainda não conhece o livro, a minha lezinha vai estar linkada aqui em cima no card. Eu tinha gostado muito do primeiro livro, eu me identifiquei muito com a protagonista, então eu estava querendo, desde janeiro, quando foi lançado, comprar. Mas sempre estava ali por R$26, R$27, eu sempre acabava deixando. E o Book Friday acabou ficando por R$19 e pouquinho, e alguém aqui não resistiu, né, porque eu já estava querendo há muito tempo. Eu acabei comprando, e com certeza vai ser uma das minhas próximas leituras. Outro livro que eu já estava querendo comprar fazia algum tempo é A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista, da Jennifer A. Smith. Todo mundo é só elogios, todo mundo fala bem desse livro. Eu lembro que há um ano atrás, mais ou menos, eu acho que eu fui querer comprar ele, e ele estava indisponível. Ele estava esgotado por um tempo, você não achava nenhuma livraria online. E agora ele voltou, e aí estava com um precinho bem bacana, e eu acabei comprando antes que esgotasse de novo. Ele é bem fininho, então acho que isso é uma leitura bem leve, rapidinha, então está aqui também. E aí, passeando pelas promoções de R$9,90, eu encontrei Se Você Me Visse Agora, da Cicélia Herr, que é autora de Peça Eu Te Amo, e raras vezes eu vi alguém comentar a respeito desse livro. E eu fui dar uma pesquisada e vi que ele costuma custar em torno de R$30,00, já que estava R$9,90 e eu acabei comprando. A maioria dos livros da Cicélia que todo mundo conhece são aqueles lançados pela Novo Conceito. Eu, quando li Peça Eu Te Amo, acabei me decepcionando um pouco. Eu não achei o livro toda aquela maravilha que todo mundo fala, então eu já estava querendo ler alguma outra coisa da autora para ver se ela me conquistava. Eu decidi comprar esse aqui, como quase ninguém fala desse livro, eu estou indo realmente bem sem pretensões. Nesse livro, a nossa protagonista mora com o sobrinho, mas como ela é adulta, ela não tem tempo para essas coisas de criança, até porque o sobrinho agora começou a ter um amigo imaginário, então ela nem dá bola para isso, para o sobrinho ali falando sozinho. Mas em determinado momento, ela vai acabar enxergando esse amigo imaginário. E, claro, isso vai mudar a vida dela, vai abrir os olhos para o mundo. Vamos dar uma chance e ver se dessa vez a Célia Herr consegue me conquistar. Ainda na sessão de R$9,10, eu achei um livro por R$7,90 que eu queria há muitos anos, que é o Como Salvar um Vampiro Apaixonado. Esse é o segundo livro da duologia da Betty Fantaski. O primeiro livro, que é Como Salvar um Vampiro Apaixonado, eu devo ter lido há uns 3, 4 anos atrás. Na época eu gostei muito do livro, só que acho que ainda não tinha saído esse segundo, e depois saiu e ele estava com um preço um pouco caro, e eu acabava nunca comprando. E agora eu finalmente comprei esse segundo, estou bem curiosa para ler. Entre o primeiro e o segundo livro, tem um e-book gratuito, e quando Arqueiro disponibilizou ele há alguns anos, eu acabei logo baixando, mas eu nunca li, porque eu não tinha continuação para querer dar continuidade e terminar essa duologia. Mas agora que eu estou com o segundo livro em mãos, eu provavelmente vou ter que querer ler o primeiro, porque eu já não lembro muita coisa da história, mas aí eu leio os dois e eu trago uma resenha dessa duologia completa para vocês. E aí os dois livros da Britain e C-Cherry lançados aqui no Brasil estavam em promoção, e aí eu estava assim, eu compro o Sr. Daniels ou eu compro o Arqueiro Respira? Eu estava um pouco na dúvida, mas eu pensei, poxa, vamos fazer isso direito, vamos começar a ler ela pelo primeiro. Então eu acabei comprando o Sr. Daniels. Eu estou bem curiosa para ler esse livro também, porque todo mundo fala maravilhas dessa autora, todo mundo amou os dois livros dela, mas eu espero amar esse livro como todo mundo, então está aqui também o Sr. Daniels. O penúltimo livro que eu comprei é o Nacional, tem muitas autoras nacionais que eu quero muito ler, mas eu diria que no topo a minha lista de prioridades estão Bianca Briones e Karina Arice. Então eu acabei comprando o Procura-se um Marido da Karina Arice. Eu quis ir comprar o Perdida, mas eu ia ler, eu ia gostar, eu ia ter que comprar toda a série. E Procura-se um Marido, tecnicamente, é um livro único, tem o Mentira Perfeita, que saiu agora, que é um spin-off de Procura-se um Marido. Então eu acabei comprando esse. Estou bem ansiosa, porque como eu falei, Karina Arice é uma das autoras que está aí no topo da minha lista de prioridades. E aí o último livro que eu comprei, ele não estava em promoção, mas como ele estava na minha lista de desejados, desde que foi lançado no primeiro semestre desse ano. E eu estava, assim, sabe, daquele negócio que você precisa comprar o livro? Então, foi isso que aconteceu comigo. E eu comprei, mas ele meio que ficou indisponível, então todos esses outros livros vieram. E esse acabou não chegando ainda, que é o Namorado de Aluguel, da Casey West. Demorou um pouquinho, mas ele já foi enviado. Ainda não chegou, tá pra chegar. Mas eu decidi não esperar, porque quando viu, chega o fim do mês e eu ainda não gravei esse book haul. Comprei Namorado de Aluguel e mais. Estes livrinhos aqui foram o meu saldo desse mês. Livros que eu estava bem ansiosa, que eu queria muito ler. E quem aí também não foi a Bienal e aproveitou as promoções da Amazon, me contem aqui embaixo nos comentários quais livros que vocês compraram, se vocês conseguiram se segurar ou não. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, de se inscrever aqui embaixo no canal, de me seguir em todas as redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.